Ei moço, qual é o seu nome? Jair Jair? Ah, melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim Melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim Melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim Depois de botar na chota vou comer o teu cozinho Depois de botar na chota vou comer o teu cozinho